Bicicletas com a cara do dono ou customizadas. Bom, elas estão na moda. Vale modificar praticamente tudo na bicicleta original e gastar aí milhares de reais. Manhã de domingo em São Paulo. Por onde passa, a companheira de Felipe chama a atenção. Bem estilosa. Gostou? Muito. A paixão pela bicicleta é tão grande que ela ganhou até nome. E eu estou vendo, Felipe, que está escrito aqui, desse lado, é Moon. Moon é lua em inglês. E o carinho com a magrela não para por aí. Felipe faz questão de cuidar de cada detalhe dela. Como é que foi a ideia de customizar essa bike? A gente foi adaptando peça e tal. Mudei pintura mais de uma vez. Daí mudei ela. Você construiu a sua bicicleta do jeito que você planejou. Isso. Cada detalhe você pensou. Isso. Esse farol, por exemplo, ele acende? Acende. Olha aqui, ó. Tem uma bateria aí dentro. Isso, é a pilha. Uma pilha grande. Os detalhes chamam a atenção. Tudo cromadinho, tudo bonito, brilhando. Uma bicicleta comum, simples, custa em média 500 reais. Já o Felipe desembolsou 3 mil reais para deixar a bicicleta assim. Agora, por que customizar a bicicleta? Por que ter uma bicicleta única que ninguém tem? Ah, é um estilo de vida nosso, né? É o estilo low rider. Expressão em inglês que quer dizer algo como pilotos rebaixados, já que os modelos possuem assentos mais próximos do chão. Um estilo que nasceu em Los Angeles nos anos 50, entre os imigrantes mexicanos que viviam nos Estados Unidos. Primeiro, eles customizaram os carros. Modificaram e rebaixaram a suspensão do automóvel. Depois, a moda chegou às motos e bicicletas. Além de terem estrutura mais baixa, as magrelas ganharam novos e criativos designs. E também acessórios como espelhos retrovisores, guidão e rodas bem originais, de acordo com o gosto do dono. Mais uma etapa na evolução de um dos veículos mais usados hoje no mundo. A história da bicicleta começou em Paris no ano de 1790. O conde, chamado Medi de Cifraque, ligou um pedaço de madeira a duas rodas e chamou de celerífero. O impulso para o movimento era realizado com os pés. A partir daí, a bicicleta só evoluiu. O estilo lowrider nunca sai de moda. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, ocorrem grandes feiras de bicicletas desse modelo. E haja ostentação. Essas duas lowriders dão um show de luxo. Esta tem até acessórios folheados a ouro. A outra, toda cromada, é um brilho só. E é mesmo a cara da dona. Tem até a foto dela estampada na lateral. No Brasil, os fãs de lowriders realizam passeios ciclísticos todos os anos. E cada vez o número de participantes aumenta mais. Estou vendo uma bicicleta bem diferente, brilhante, prateada. Olha que espetáculo de bicicleta. Diferente dessas que a gente vê rodando pelas ruas no dia a dia em São Paulo ou em qualquer cidade do Brasil. É, já deu para perceber que é customizada. Alemão é o apelido do empresário e estilista de bicicletas Antônio Carlos Batista Filho. Com 50 anos, alemão cria lowriders a 22. E já fez verdadeiras obras de arte sobre duas rodas. Tanto que algumas bicicletas do alemão acabam sendo feitas só para apreciar e não para pedalar. Normalmente, são os modelos mais rebaixados. Fica mais difícil andar nesse tipo de bicicleta. Nesse caso, os modelos são usados apenas em exposições. Ela vai ganhando adereços e acessórios. No caso, volante, quatro espelhos, ponteiras com diamante na ponta. São parcerias que a gente vai buscando com pessoas que têm ferramentas que a gente não tem. Alemão conta que a procura por esse estilo de bicicletas cresceu 60% na cidade de São Paulo. E olha que essas bikes chamativas não são baratas não. Os preços começam em cerca de 2.800 reais. E a partir daí, o céu é o limite. O Floch Rider não tem uma fórmula única. Eu posso pegar esse quadro, que é de uma CC, e transformar. O quadro é o nome dado ao esqueleto, a estrutura que serve de alicerce da bicicleta. Ele pode ter vários tamanhos e formas. Ser mais masculino ou mais feminino. É, gente, não pode faltar tempo nem criatividade. Olha, detalhe, o farolzinho, que acende. São pequenos detalhes que fazem a grande diferença da customização. E por que não fazer a Lowrider pular? Essa é a mais luxuosa da casa. Ela é toda brilhante, muito bonita e 7.500 reais. Rafael e Samir trabalham o dia inteiro na oficina para atender cada detalhe dos pedidos. Dizem que a bicicleta que vocês montam aqui tem um DNA, ou seja, é só aquela, não tem outra igual. Não tem outra igual. Vem com o DNA do dono. E atenção, os criadores de Lowriders defendem que elas são para toda a vida. O dono precisa, que ele tem que se dedicar depois à bike. Não adianta ele montar tudo à bike ali e depois abandonar. Bom, esse é perigo. A Lowrider do Felipe não corre. Ele é ciumento. Não deixa qualquer um andar nesta bicicleta. Será que você pode abrir uma exceção? Eu posso dar uma voltinha? Se não puder, não tem problema. Mas você vai conseguir andar? É. Eu acho que sim. O que você acha? Não sei, hein? Não sabe não? Hã? Tem seguro ou não? Não, não tem. E agora? Como é que eu não vou fazer? Bom, vamos tentar, vai. É? Com dor no coração, assim como a dor, não quer nem tirar a mão dela, o Felipe entrega para mim. Porque quem tem não deixa, não permite. Mas dessa vez ele abriu uma exceção e eu prometo que eu devolvo. Tá aí você me devolve o microfone, combinado? Um abraço. Fui. E lá vou eu pedalando numa Lowrider. Do geral até que eu me dei bem em cima da Moon. Vocês não acham? Obrigado, Felipe. E bons passeios para você. Obrigado, obrigado. Obrigado. 向 encararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar